Boa tarde. Inicialmente, agradecer o convite para participar do evento Pesquisa Clínica no Hospital São Domingos. O nosso tema vai ser Pesquisa Clínica na UTI do Hospital São Domingos. Eu vou dividir esta apresentação em duas partes. Na primeira, eu vou procurar responder a questão por que se faz pesquisa clínica na UTI do Hospital São Domingos. Para responder essa pergunta, nós precisamos, inicialmente, delinear o perfil de quem faz pesquisa clínica. Nós temos dois perfis de médicos assistenciais, que são fortes na habilidade clínica, são bons diagnosticistas, mas não têm bom domínio da ciência. E os pesquisadores clínicos, que têm um bom domínio científico, mas não costumam ser bons assistenciais. Acontece que o domínio clínico e o domínio ciência são corpos separados do conhecimento, mas os dois podem conviver em um mesmo ser. Eu vou dar um exemplo. Na Cleveland Clinic, os médicos são todos funcionários full-time da instituição. Dedicam pelo menos 20% do dia de trabalho à pesquisa. Geralmente, fazem parte de projetos de inovação que incluem também o pesquisador de bancada, o engenheiro clínico e outros profissionais. Cabe ao médico pesquisador clínico em torno de 20% dos royalties de todo o novo invento do qual participou na Cleveland Clinic. Eu vou dar dois exemplos de atuação do pesquisador clínico. O prontuário eletrônico, como nós conhecemos hoje, foi criado na Cleveland Clinic. Quando o prontuário estava sendo desenvolvido, em 1998, um jovem médico, a Neil Jane, chegou a Cleveland recém-formado. Dr. Jane, que tinha grande habilidade com tecnologia da informação, viu no prontuário eletrônico uma fantástica fonte de pesquisa, com um banco de dados com milhões de casos clínicos. Ele resolveu o problema da privacidade de dados dos pacientes e criou um programa de gerenciamento de dados clínicos com enorme potencial para pesquisa clínica e ensino. O programa recebeu a denominação de Explorys e hoje é utilizado por mais de 400 hospitais com dados de 50 milhões de pacientes. Recentemente, o Explorys foi vendido para a IBM para compor o famoso Watson Health, um Big Data, que vai transformar a assistência, pesquisa e ensino ao longo do século XXI. Cleveland Clinic não declara o valor da transação e nem o Dr. Jane quanto ganhou. Em 1956, o Dr. Mason Sonius, um cardiologista brilhante, desenvolveu a angiografia coronária. No início dos anos 60, chegou a Cleveland um médico argentino, René Favarolo, para fazer residência em cirurgia cardíaca. Os dois tornaram-se amigos e, analisando filmes de coronariografia, avaliaram a possibilidade de substituir o segmento obstruído da artéria coronária por um vaso sanguíneo de outra parte do corpo. Em 1967, Favarolo publicou o primeiro artigo sobre cirurgia de bypass coronariano. Ele retornou para a Argentina e investiu todo o dinheiro ganho com as descobertas realizadas em conjunto com Sonius para montar uma clínica de cardiologia em Buenos Aires, onde grande parte do atendimento era de pacientes sem recursos para o tratamento. Por que eu estou utilizando exemplos da Cleveland Clinic? Em um discurso, pouco antes de deixar a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama usou esta frase, abaixo referindo-se à Cleveland Clinic, uma das melhores sistemas de saúde do mundo. alerta que o pesquisador clínico não tem vida fácil. Você tem que possuir uma certa dose de louco. Você precisa saber que vai estar o tempo todo sujeito a críticas da instituição de financiamento de pesquisa, dos revisores de revistas científicas, etc. As compensações para fazer assistência e pesquisa clínica são poucas. É difícil para o pesquisador clínico obter financiamento para a pesquisa. É difícil competir com pesquisadores profissionais. Entretanto, para aqueles que aceitam o desafio, a atividade é estimulante. Ajuda a evitar o burnout. Ajuda você a se sentir intelectualmente credenciado. Você passa a fazer parte de um grupo profissional com novos colegas no seu país e no exterior. Vou dar meu exemplo pessoal. Eu sou consultado quase diariamente sobre fazer parte de projetos de pesquisa em vários lugares. Sou solicitado a atuar como revisor de várias publicações, algumas delas de grande prestígio. As revistas nos solicitam prioridade para publicar novos estudos que produzimos. Por fim, devo avisá-los, informá-los, que o pesquisador que vos fala pertence a uma espécie em extinção. Se não, vejamos. Dados dos Estados Unidos, o número de médicos envolvidos exclusivamente com cuidado aos pacientes cresce continuamente naquele país. Já médicos envolvidos em pesquisa clínica vêm caindo gradualmente. Os envolvidos com ensino têm crescido em décadas recentes. O gráfico ao lado direito é do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e mostra crescimento substancial do número de pesquisadores puros, pesquisadores de bancada naquele país. Médicos pesquisadores e médicos assistenciais apresentam nas linhas inferiores uma tendência à estabilização. Bom, numa segunda parte da apresentação, eu vou falar especificamente sobre a evolução da pesquisa clínica na UTI do Hospital São Domingos. Em primeiro lugar, dizer que para você fazer pesquisa clínica precisa de ambiente propício. Tem que dispor de material humano, estrutura em equipamentos e principalmente documentar o que faz. Pesquisa clínica é trabalho de grupo. A criação dos times na nossa UTI facilitou muito o desenvolvimento da pesquisa clínica. Os anos 90, nós dedicamos a criação e desenvolvimento das equipes multiprofissionais. Nós observamos que os profissionais de saúde, na época, atuavam de forma isolada. Médicos falavam com médicos, enfermeiros com enfermeiros, fisioterapeutas não falavam, porque eram poucos nos hospitais, o farmacêutico ficava na farmácia e o microbiologista no laboratório. O espírito de equipe foi estimulado pelas reuniões científicas de discussão de casos, sempre baseado na multidisciplinaridade. Houve uma seleção natural e gostaria de dar para vocês um exemplo. Nesses primeiros anos da década de 90, um colega médico que fazia residência em medicina intensiva no Rio de Janeiro, ele nos procurou muitas vezes durante a residência. Doutor, quando concluir a residência, eu quero trabalhar no seu serviço. Dizia para ele, ok, vamos providenciar uma vaga para você trabalhar conosco. Dois, três meses depois, doutor, não esqueça da minha vaga. Quando eu acabar a residência, eu vou para aí e tal. Um belo dia, ele voltou para o Maranhão e como havia prometido, eu coloquei ele na UTI do Hospital São Domingo. Não só coloquei, eu dei a ele uma vaga de diarista da UTI, uma tarefa de grande responsabilidade da UTI. Começou a trabalhar conosco e mais ou menos seis meses depois, ele me procurou e falou assim, doutor, eu quero sair do seu serviço. Bom, se você puder me dar uma explicação, ele disse, doutor, é o seguinte, eu passei seis anos do curso de medicina, três anos na formação básica, três anos fazendo medicina intensiva. Doutor, eu preciso ganhar dinheiro e no seu serviço, a condição de diarista exige da gente reuniões de duas horas de duração na parte da manhã, discussão de protocolos de estudo duas a três horas na parte da tarde e esse tempo era um tempo que eu podia estar utilizando, trabalhando em um ambulatório e ganhando dinheiro. Nós ficamos amigos, não deixamos de ser amigos por causa disso. Mas ele não tinha o perfil do pesquisador clínico, é isso que eu quero dizer. Nessa época dos anos 90, nós documentávamos o que fazíamos. Protocolos gerenciados eram a base dos documentos, surgiram então os primeiros estudos, a maioria apresentado em congressos regionais e nacionais. O tratamento estatístico era pouco profissional, utilizávamos o velho EpiInfo. Nos anos 2000, a documentação ganhou qualificação. As informações gerenciadas nos protocolos migraram para um programa estatístico profissional, o SPSS da IBM. Abolimos os pequenos estudos, concordamos que os congressos nacionais já não eram a nossa prioridade. Relato de caso, só se fosse de situação absolutamente rara e inusitada. Os estudos passaram então a ser observacionais, prospectivos e retrospectivos, sempre com casuística elevada. A média de duração das coletas de dados dos estudos passaram a ser de um a três anos. Surgiram então os primeiros estudos prospectivos randomizados. O foco dos estudos passou a ser congressos internacionais e publicações indexadas. Nosso primeiro traio prospectivo controlado sobre a utilização de insulino-terapia intensiva foi publicado nos arquivos de neuropsiquiatria, na época uma das poucas publicações brasileiras indexadas. No PubMed. Em 2008, veio o primeiro estudo prospectivo randomizado controlado. O assunto de insuficiência adrenal relativa despertava na época grande interesse. A conclusão do estudo foi, pouco tempo depois, corroborada por um estudo multicêntrico europeu. Nós cometemos um único equívoco. O estudo foi publicado em português. Em 2010, nós publicamos o que foi o estudo com maior impacto de todos os que foram realizados até hoje na UTI do Hospital São Domingos. Foi publicado no Journal of Critical Care e teve duas importantes consequências. Primeiro, passou a ser usado como referência e incluído em algumas meta-análises, inclusive uma do prestigiado Instituto Cochrane. Segundo, foi utilizado como base para novos estudos que foram publicados a seguir. O estudo foi premiado duas vezes no Brasil, mas a maior premiação viria em 2013, como nós vamos ver adiante. No mesmo ano de 2010, a casuística do estudo de controle da glicemia foi utilizada para estudar o impacto do controle glicêmico sobre incidência e gravidade de injúria renal no paciente grave. Foi publicado na revista Clinics, uma publicação indexada da Universidade de São Paulo. E no ano seguinte, publicamos mais um estudo na linha de pesquisa do controle glicêmico, mostrando o impacto positivo do controle da glicemia sobre a evolução de pacientes com AVC isquêmico. Em 2013, veio o principal prêmio dos estudos de controle da glicemia. As recomendações do estudo de 2010 foram incluídas nos guidelines de prática clínica do Canadá, como nós podemos ver no diapositivo. Em 2015, a nossa UTI participou de um estudo multicêntrico nacional sobre sepsis em pacientes oncológicos. Várias instituições de grande impacto no tratamento de pacientes com câncer participaram, incluindo hospitais a Seca Margo, Ciro de Banês, Albert Einstein e Hospital de Câncer de Barretos. E ainda em 2015, publicamos em conjunto com o Hospital da Faculdade Evangélica do Paraná, o estudo que está aqui representado à direita, um estudo prospectivo observacional a respeito de procaustonina. Ainda em 2015, este estudo, comparando alto fluxo nasal com ventilação não invasiva na insuficiência respiratória aguda, foi apresentado em Berlim. Em 2016, o estudo de validação do SDSU, que é um score de predição de risco de reinternação na UTI, que foi desenvolvido na UTI do Hospital São Domingos, foi apresentado em Congresso de Gestão em Saúde em Tóquio. O estudo sobre disfunção cognitiva, publicado pelo Journal of Intensive Care, foi considerado pelos editores da revista como um estudo que quebrava um paradigma da medicina, que dizia que só pacientes muito graves desenvolviam disfunção cognitiva quando internados na UTI. O estudo mostrou que mesmo pacientes com menor gravidade internados na UTI apresentam incidência elevada de disfunção cognitiva. Ainda em 2017, o estudo sobre eventos associados à ventilação mecânica foi apresentado em sessão temática no Congresso Europeu de Medicina Intensiva em Viena, o diapositivo à direita. Bom, em 2017 ainda, o estudo Antimicrobial Stewardship in Critically Ill Patients Based on Early Antibiotic Adequacy foi apresentado no Congresso Mundial de Medicina Intensiva no Rio de Janeiro. Ao lado, nós temos uma nova versão desse mesmo estudo que acaba de ser aprovado para apresentação em Paris em outubro no Congresso Europeu de Medicina Intensiva. O estudo sobre otimização do aporte nutricional em pacientes graves está pronto para publicação. O estudo vai ser apresentado em Madrid em setembro e durante o Congresso Europeu de Nutrição Clínica e dias atrás, aqui à direita, a carta do Congresso de Paris dizendo que o estudo foi aprovado para apresentação no Congresso Europeu de Medicina Intensiva em outubro de 2018. Os estudos que estão em andamento atualmente na UTI do Hospital São Domingos são vários estudos. Auditoria Clínica Prospectiva com Utilização de Gatilhos uma nova abordagem para propiciar segurança no paciente grave análise comparativa da evolução do paciente com critério de SEPS pelo Consenso 2001 após a adoção de um protocolo diagnóstico baseado no Consenso de 2016 ainda impacto de um pacote de medidas para a prevenção da síndrome pós-cuidado intensivo sobre desfecho em pacientes graves. Esses três estudos, eles representam o que há de mais polêmico e interessante na medicina intensiva nos dias atuais. E a gente espera, nos próximos três anos, trazer resposta para os questionamentos colocados nesses estudos. Um novo estudo analisando aporte proteico elevado agora incluindo exercícios físicos sobre desfechos funcionais no médio e longo prazo um estudo prospectivo randomizado e controlado ele foi registrado no clinicaltrial.gov que é o órgão do governo americano que cataloga pesquisa clínica em todo o mundo. O tempo previsto de coleta de dados desse estudo é de dois anos. A apresentação e publicação é em torno de 2020. Aproveito para um alerta. Nenhuma publicação indexada de relevo aceita hoje publicar artigos sem que eles tenham o registro do clinicaltrial.gov Para finalizar, devo alertá-los que pesquisa clínica tem muito pouco de glamour e muito de ralação. Exemplo, sexta-feira, 22 de junho de 2018 6 horas da tarde O que estava fazendo um grupo de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da UTI do Hospital São Domingos? Respostas A Comemorando o início do fim de semana em um barzinho da litorânea tomando chope e comendo caranguejo na paulada Assertiva B Sentados em uma sala apertada na UTI do São Domingos discutindo um novo protocolo de estudo clínico A C Todos com suas famílias iniciando um belo final de semana nos lençóis A resposta correta é a letra B Muito obrigado